Saio um pouquinho desse campo para partir para uma questão do dia a dia da cidade, que isso interessa bastante para as pessoas que moram em Taubaté. Recentemente foi noticiado que o senhor está querendo rever o tombamento de diversos prédios, diversas construções que seriam históricas na cidade. O que motivou o senhor a isso? Por acaso foi tombado algum gato no lugar de Lebre? O que aconteceu? Qual é o critério disso? E eu vou completar o seguinte, o senhor quer derrubar para fazer alguma coisa? A Taubaté é história. Você vive da história, vive da cultura. Não tem condição de se destombar por destombar. Mas nós temos que avaliar isso. Eu soube de gente que vendeu casa na Santa Teresinha e um mês depois de vendida foi lá pedir para o conselho para tombar. É inacreditável isso. Quer dizer, se isso estava acontecendo... Então tem casos concretos. Mas não é um. São três casos concretos que eu participei. Que imóveis seriam esses para a gente ter uma dimensão da questão? Eu vou envolver pessoas? Eu prefiro não envolver. Mas eu sei de três ali na Santa Teresinha, em específico. Uma Vila de Santo Aleixo, que essa dá para falar. Que realmente foi um embrólio. Mas um embrólio grande. O Convejo de Birô estava indo para pegar. Já tinha feito as mudanças. Estavam na minha mão. Eu estava presidente do Convejo de Birô. E é exatamente para receber turistas. O nome já fala. É um escritório para receber. E você, infelizmente, entra-se um grupo. E esse grupo vai. E diz que a gente estava levando o que estava fazendo. O que estava no sul das contas. E realmente volta tudo isso. E agora a Vila de Santo Aleixo está parada lá. Há mais de... Está caindo. Você sabe como é que é. Nós temos que ver esse tombamento. Nós temos que rever isso. Eu tenho uma reunião quinta-feira com o Conselho. Por que eu marquei a reunião com o Conselho? Porque tinha chegado no Conselho que eu mandei destombar tudo. Falei, meu, está aí louco nesse negócio. E eu vou sentar e vou falar assim para eles. Meu, eu quero que estude disso. Eu quero saber o que eu posso fazer em cada um desses imóveis. Eu quero saber qual é a história dele. Eu quero colocar um QR Code em cada um dos prédios históricos. ao ponto de você chegar com o seu celular, bater e falar assim. Qual é a história dessa casa? Quem passou por aí? E quem eu estou pedindo para fazer isso? O Conselho. Então, essa reunião do Conselho é para isso. Não é para destruir. É para saber o que é há e o que é gato, o que é lebre. Tem que saber. Está entendendo? Porque não dá. Eu sei de casos que fez o tombamento e fez o destombamento logo em seguida. Porque eu mesmo fui lá apertar e falei, meu, esse negócio vai dar B.O. Você está de sacanagem. De venda de imóveis e depois tombamento. Pelo próprio, a pessoa que estava na prefeitura municipal. Então, é exatamente isso. Você tombou gato por lebre. Nós temos que ver quem que é. O que é. E tem mais. Eu posso, na Vila Santo Aleixo, fazer a parte interna, usar uma parte interna, não ter escadaria, fazer acessibilidade. Que nem na Europa funciona. Eu posso fazer isso. E deixar a fachada pronta, que nem a Europa existe. Eu quero a resposta do Conselho. Então, é muito mais do que você... Não é derrubar ou não derrubar. É utilizar de outra maneira e fazer um critério e objetivo. Você, de novo, está caindo na historinha das denúncias anônimas.